Hoje ocorreu o lançamento do programa Rua Nenordeste. A iniciativa integra a política de nacionalização dos recursos de incentivo a projetos culturais com investimentos de até 50 milhões de reais nos estados da região. Nós vamos conferir agora mais detalhes. Se teu formoso, seu risonho e límpido, a imagem do traseiro nasplandece. Em Teresina, foi lançado o programa Rua Nenordeste, principal ferramenta de incentivo à cultura. O programa propõe investimentos na área, com ações afirmativas e de acessibilidade na região, voltadas a projetos de impacto social. Participaram da solenidade várias autoridades, dentre elas o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welton Dias, o vice-governador do Piauí, Temisto Clis Filho, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Eu quero dizer que esse negócio aqui está no DNA. Meu bisavô fez o primeiro cine-teatro do Piauí, na primeira capital do Piauí, a cidade de Oeiras, onde o nosso ministro, Welton Dias, nasceu. E viu de perto tudo acontecer lá, quando meu avô é um dos primeiros médicos do Piauí e sempre atendia ele lá. O Temisto Clis Filho, atual vice-governador, eu também fiz um cine-teatro na Assembleia Legislativa para atender a cultura do nosso Estado. E lá na cidade de Esperantina, minha mulher, Ivanária Sampaio, nós estamos recuperando o teatro municipal de Esperantina, que foi feito em 72 e precisa de uma grande reforma. Esse cinema que ele fala realmente me influenciou muito a gostar e amar a cultura. O cine-teatro de Oeiras, o bio ainda está aí, o promotor Carlos Rubens, acho que já deve ter saído. O Oeiras é uma cidade cultural e, com certeza, o teatro, o cine-teatro de Oeiras influenciou muitas gerações, cinema, teatro, música, ópera, enfim, fado, é uma cidade bem portuguesa. Então, tudo isso é um patrimônio da humanidade mais antiga que diamantina. Acho que poucos piolienses têm essa noção da importância cultural. Nós, Ministério da Cultura, quando lá chegamos, o Ministério estava muito desmontado, todas as áreas. Então, essa reconstrução também não é uma coisa que se faz com muita rapidez. O ano passado foi um ano onde nós chegamos já, além de remontar o Ministério, já com pautas importantes que foram a execução das leis Paulo Gustavo e da primeira lei, a primeira parte da política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que é uma conquista do setor. Cinco áreas artísticas serão contempladas com um programa que prevê investimentos de até 10 milhões de reais por adesão das empresas. A iniciativa visa valorizar ações de pequenos municípios e de gestores culturais. De extrema necessidade. Todo fomento é bem-vindo, todo incentivo é muito bem-vindo, sempre dando esse reforço para nossas artes, principalmente a arte nordestina. E o Piauí, com certeza, será um dos contemplados. A iniciativa do programa faz parte da política de nacionalização de recursos de incentivo a projetos culturais. Na coletiva, no final da solenidade, foram destacados mais pontos importantes em relação ao programa. Nós vamos ter várias possibilidades de distribuição equilibrada desse recurso. A gente sabe que dentro da região, e isso acontece em todas as regiões, existem estados que conseguem capturar mais, que conseguiram capturar mais historicamente. Não especificidade só esses grupos, né? Mas teremos que ter cotas para prever que esses grupos também sejam incluídos. A política de cotas é política de acolhimento, é política para expandir a oportunidade para aqueles grupos que muitas vezes não têm condição, não têm acesso, né? A notícia nem chega às vezes a essas pessoas. Então, nessas nossas políticas que estamos lançando no Ministério da Cultura, a previsão de cotas é justamente para que estejam todos incluídos. Eu acho que é uma oportunidade importante para o Piauí, para o Nordeste, o Norte de Minas e também do Espírito Santo.